Depois de quase 10 anos, o túnel de macro-drenagem da Morgoveia foi entregue e a gente vai ver os benefícios que isso pode trazer à população. Cruzamento da rua São José com a capitão Morgoveia, um ponto de alagamento histórico na cidade de Natal. Tudo por causa do deságua de cinco bairros da capital num mesmo lugar. Da primeira ordem de serviço até hoje, já se passaram nove anos. Mas durante esse tempo, o túnel de drenagem que prometia acabar com os constantes alagamentos da Morgoveia, sofreu várias modificações no projeto. A obra mesmo só começou em 2013. A partir daí, novos problemas fizeram a construção do túnel subterrâneo se arrastar por mais de seis anos. O maior entrave para a conclusão da obra foi a negativação do município junto ao governo, que impediu o repasse de financiamentos federais. Um problema que só foi resolvido há cerca de dois meses. Provoquei a procuradoria do município e a procuradoria entrou com a ação junto à justiça estadual e conseguimos um liminar para liberar excepcionalmente o recurso desse contrato, desse setor aqui, dessa obra, dessa drenagem. E a gente conseguiu em meados de 2018 já, outubro de 2018, a liberação de recursos e pagamos os recursos que a empresa IT já tinha aplicado, cerca de cinco milhões de reais e retomamos a obra. Mas, infelizmente, a União recorreu da decisão e paralisou novamente o contrato. Então, a gente teve que conversar com o prefeito e dizer, ó, prefeito, isso aí existe um jeito de a gente retomar essa obra, tirar a negatividade da prefeitura. E o prefeito se empenhou mesmo, convocou a procuradoria do município, a secretaria de administração, todos os órgãos envolvidos na área, na esfera administrativa e financeira, e conseguimos, sim, tirar a prefeitura do cálculo. O túnel, com 256 metros de extensão e 2 metros e 40 centímetros de diâmetro, fica de 9 a 12 metros de profundidade do solo. Por ele, as águas da chuva seguem até uma das lagoas do centro administrativo, acabando, assim, com os alagamentos. Tinha a casa aí de ficar com um metro, um metro e pouco de água dentro. Tem gente aí que fez parede aí de mais de um metro de altura para a água não entrar dentro de casa. Precisava chover muito para isso ou não? Não, precisava muito não. Chuva normal, que hoje não cria dois dedos d'água hoje. Na última sexta-feira, a obra foi finalmente entregue pela prefeitura e o trânsito na Mor Gouveia, liberado depois de anos interrompido pela instalação de bombas. Uma cena que o natalense já havia esquecido. Enquanto o túnel não fosse 100% concluído, que permitisse a água descer por gravidade até a lagoa do centro administrativo, a bomba não poderia retirar. E a bomba era protegida por aquela casinha, aquela cabana que foi implantada lá, que foi até, inclusive, bem criticada nas redes sociais. Mas era uma necessidade da obra. A gente não podia tirar aquela bomba. Imagine hoje, se dava dois metros de altura dentro da água, se você tirar a bomba, as cabas iam ficaram completamente submersas. O teste com a primeira chuva forte já foi feito. Os moradores ficaram livres dos alagamentos. Teve uma chuva aí agora, uns dois meses atrás, que deu mais de 50 milímetros e não cria água nenhuma. Mas nada, graças a Deus, está resolvido mesmo.